Xbox One, que tenha como baixar o baioneta, porque o jogo é muito interessante. Algumas partes é complicada, mas é bem interessante. Vocês vão ver, vocês vão ver. É de 360, mas eu estou jogando no Xbox One, aliás, porque o jogo é de 360. Eu não sei se tem um baioneta 2. Eu não sei se tem, eu não sei se tem para o PS4. Eu não entendo nossas continuações dos jogos. Eu não sei se eu vi um vídeo que tinha o baioneta 2. Eu não vou deixar esses negócios aí que está tudo em inglês. E eu já tenho muita paciência. Play. Não, continue não. Vamos começar do começo. Yes. Normal. Eu não quero ver isso não. Mano, essa mulher é muito mandada, moleque é porra todo mundo. E eu não estar nem aí. Só um bicho louco. Eu não sei se eu sou alguém que está lá. Ah, eu não estou. Oh! Mano! Já com o mal facinho, lá no... Caio de um relógio. Oh, que ideia! Ui, nossa! Entre o Umbra e o Lumen, levou toda a Europa em uma batalha caótica. Ambush, assassinato e casualidade. Foi realmente um uso de guerra. Tô perdido aqui já. Ela tem pistola no pé! Tá bom! Que doideiro! Olha que doideiro! Mulher sinistra lá! O que? O que? Não! O que? 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 Dia presente Presente dia Dia atual Esse jogo é bem complexo Eu nunca parei pra entender não Então Só sei que a mulher é muito louca Olha Vamos salvar e vamos jogar Vamos salvar lá caso vocês Olha o que eu fiz Caso vocês gostem do jogo eu faço a continuação Agora vamos dar start Cemitério zão bolado 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 Entendi, entendi. Qual foi desse malucão aí? Eu ainda não entendo por que você me levou aqui por essas coisas. Eu só deixo a merchanizagem. Ei, você não pode saber o que é hoje. Eu estou esperando para a cidade de Bairro. Criar o livro do bom Senhor não vai fazer muito. As pessoas estão esperando por esse malucão se derrubar há anos. Porra! Olha lá! Não tem tradução em português, né? Mas você tem que manter o vestido feliz. Nós não cuidamos dele, eles cuidam de nós. E eu prefiro as minhas escolas feitas de pedaço, não de concreto. Mas aí, você não tem como passar isso não? Coisa chata! Sem as minhas escolas feitas de pedaço, para colocar esses malucos seis metros. Onde pode ser a sociedade? Claro que a pena não é ruim também. Jesus, você realmente entra em isso, não é? Se eu fosse eu, eu estaria preindo e ele acaba com barbeque. Ou pelo menos, em um lado de um sol. Hehehehe. Ele está falando de churrasco, não é nada. Hehehehe. Você pode continuar preindo, mas a única forma que esse cara está se encontrando o Senhor, é se o Deus está comagado para o almoço. Hehehehe. 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 Falando de hungry, estamos aqui. Os meus filhos estão me preparando um cacete de aniversário de noite. Bonitos pequenos, eu vou te dizer o que. Bem, então... Adios. O que do diabo? Eles estão aqui? Para esses dois filhos? Ah! Eu odeio essa maldita! Eu não consigo ver nada. Ah! Mas eles estão lá, não é? Você está me ouvindo? Você pode ver eles, não é? Eu vejo eles. Eles são instrumentos de Deus. Um grande Deus que descende a sua luz do céu do céu. Oh meu Deus. Um grande Deus. Um grande Deus, dê-nos um guia e segredir os nossos amados por toda a vida. Um grande Deus. 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 Frechão Frechão Um grande Deus. Um grande Deus. Um grande Deus. Que doideira é essa? Um grande Deus. -"Tenarogeno 102 и Glut Kannju?". Outro que cunha. Você parece cansado, deixe-me encarar você. Oh, caralho! Você está com medo? Oh, caralho! Oh, caralho! Oh, caralho! Ah, caralho! Oh, caralho! Oh, caralho! O que é que você faz isso? Como é que você fica aqui? Você morre, e eu vou ter que voltar... Meu Deus do céu, eu quero... Ah tá, tem como passar, eu não sabia... Ok, ok, eu vou... Então... Beleza! R.T, R.T, parou aqui... R.T, R.T 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 O pessoal é de pistola, tinha uns combo aqui que eu sabia, eu esqueci, parei o tempo. O pessoal é um bicho, hein? Nossa! Moedinha do Sonic! O cara atrás de mim morreu. Quase esses bichos aí, vai tomar só pistola, hein? Foi o quê? Triângulo e bolinha. Triângulo e bolinha. E agora? Ahn... Ah, já entendi! E aí? E aí? E aí? Vamos apolar o bicho. E aí? A punch! O que é isso? O jogo me lembrou um pouquinho de Devil May Cry, um pouquinho só, mas o score de luta O jogo dela é bem melhor. O jogo aquário é muito limitado. Olha o outro cagão. Tchau. 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 Caramba, quem fez isso? Eu apenas comprei a coisa. Você ainda não conseguiu? Não há um quarto para você neste mundo. Tchau. 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 não vai ser bonita. Eu não posso ajudar se eu gostar das pequenas roupas. Os papéis são bonitos. Tinho. Um ano passado, você acordou em um casco no bottom da terra. Tudo que você pode lembrar é que você é uma ura. Mas agora você está ficando, porque você tem que sacrificar nossos amigos de halo todos os dias, ou eles vão pegar seu ass de volta para a terra. Eu sei, eu pensava que eu ficava fechado, mas sendo forçado a pôr o Divino por um dia, realmente está ficando fechado. Se eu precisasse de um biógrafo, você não seria minha primeira escolha. Eu senti no funeral. Você me deu a informação que eu pedi. Esse foi o nosso negócio. Oh, vamos agora! Olhe o meu pobre carro! Eu estou trabalhando para livre depois disso. Pelo menos, deixe-me tomar uma bebida em Rodan antes de começar a me derrubar. A informação que eu tenho é boa. Vai te levar perto de encontrar a outra pedra no parque, e descobrir algumas dessas pastas perdidas. Eu sinto. Ahahahah! Ahahahah! Esse é o poder dela, será? Acho que não, né? Você pode tomar uma brincadeira? Enzo? Alguém te deu um presente. Desculpa. Eu não posso acertar, Bugs. Tinha um gravador nele, sei lá. Do nada. Oh, caramba. Rala tranquilinha. Essa mole é fogo. Olha. Doutor Strau. Foi pra outra dimensão. Parou o tempo. E te amado. Oh, caceta. Você? Você? Duas tem o mesmo estilo. Irmãs? Sei lá. Eita. Porradeiro. Ih, caramba. Ih, caramba. Ih! Ah, ela tá me ajudando, né? Pensei que eu tinha que... bater nela. Lars. Tomou só me aqui. Ah, eu vou sair aqui. Ah, ah, eu vou sair aqui. Ah, ah, ah! Ah, ah... Ah, ah, ah... Заêtos enormes! Temos que tirar a tentolu do fortress. As consewas serão av curved e revelam friquez... Mantendo assis war... Ta Будde esquecer 15 minutos Oh, 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 oh! Eu vou ali a pão. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Mano! Morri? Ué! O que aconteceu? O que aconteceu? Entendi nada agora. Vocês entenderam? Eu não entendi. O que aconteceu? É... É! Cantor é mais um. Sai mulher ficar pegando o meu... Minhas vítimas. Ai, que viado, meu irmão! Aí, brother! Ae, consegui! Era só torturar três vezes, né? Ai, que braba! O que? São inimigos ou amigas? O que é isso? Relacionamento complicado, entendi. Sumiu! Aí, salvou o cara ainda! Pegou o carro! Tá certo! Doideira, hein? Esse cara aí, mano! Esse cara é quem, meu Deus? Esse cara é Nick Fury, mano! Nick Fury, né? Não, não, não! Não, não, não! Lê a história não! Nada de ler a história! Quero jogar! Fala muito! Eço! O Bioneta de Bronze! Mesdames e hermanas, isso é o que vocês já estão esperando! É Deus Atrás! Prontos, atire! Alguém entendeu alguma coisa? Eu não entendi. Não quero comprar nada não. Não quero comprar... Estamos aonde? Aqui ela saiu a salvadinha. Então, eu perguntei ao round, e algum hale na Europa está tentando trocar uma roca enorme no mercado negro. Ele chama... O direito. Não, não, isso é história. Quero jogar. Os caras são aqui zumbis aqui, fantasma. Vamos lá. Vamos lá. O que rolou aqui? Vamos! Vamos blindly morrer. Vou pegar uma chave! Como que eu saio daqui agora? Como que eu saio daqui agora? Ninguém explica? Aqui em baixo tem o que? Isso aqui é o que? Meu Deus! Estou preso, né? Vou pegar uma chave! Eu posso bater com isso? Você quer testar meu espadão? Não! Esses caras são muito chatos! Pau! Não! Só vocês mal! Por que tudo indica que aquela chave tem que botar naquela porta? Por que assim não é? Batei uma porrada aqui! Não! Tá muito louco! Vou pegar no livro! Você quer o que é? Você quer o que é? A própria porrada Porrada, melhor a gente Porrada Deixa eu tentar parar a tela Para aí Vai Deixou o caraval O que nós fazemos agora? O que nós fazemos agora? O que é isso? Ah tá, entendi, entendi, entendi Eu vou Eu vou ativar o lixinho aqui Ó, eu vou ativar Ai, pergou, tá errado Pega a visão, pega a visão Olha que eu vi Tá preso na água, gente É só um leandesa, né? Tem todos os poderes possíveis Então, Tiffo, não tem como andar pela água A gente tem que acertar o time aqui Pronto, pera Aqui Atirei Pronto, valeu o tempo Mandou a fila da água Vou Prova Certo Certo Quero Esqueça E vamos pra cima Up, up, up Check Esse cara é invisível Penso que eu não tô vendo vocês não Tiro dela vai longe Ah, rebolado dela Ela é massa Sentiu rebolado, sentiu... Caraca, a cintura Kylie Jenner Que isso Que isso, que isso, que isso Esse cara sai correndo I knew it Isso sounds teeming with heaven's little helpers It's making my buddies downstairs awfully nervous And your point is Some places in this world Are closer to Paradiso or Inferno The rat hole of a town You and I live in Is close to both But the Bigridians It got a special air about them They're closer to Paradiso Than anyone should ever be And that shit just plain creeps me out I guess I'm gonna have to set up shop here And score me some halos These stupid rings are worth a fortune back home Since it seems you're spoiling for a fight If you come across any of these Bring them to me And I'll hook you up Ah, another one looking to lie in his pockets I'm beginning to see why Enzo is so fond of you Real cute But let's get one thing straight Caramba, Rieto, Maria Não quero saber dessa história, não Caramba, Rieto, Maria Qual a chance? Eu sei, Flanon, a borboleta roxa A gente veio dali não, né? Certeza vai ter um brilho aqui, qual a chance? Cidade quieta, estranho demais Jardim quieta, aquela revolada, aquela revolada Kylie Jenner Sempre gente, bicho chato Que não cansa de apanhar E aí Aplauda que vai tomar uma palada, cara Oh que medo Aqui é a minha califa, rapaz! Nossa! É você que destrói esse cara! Ai você nem acertou mesmo cara! Que doideiro! Tem que pegar as armas deles! Puxa! 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 Morreu pro meu bichinho! Puxa! 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 Não pode pegar essa armão dele não? Mentira. Ufa, podia ter como, né? Ué? Ah, peguei. Olha. Tá. Tem outra coisa aqui. Ô, caraca. Não, não, cadê o verso, viu? Pega a mão. Ó a pentecheca. Ah, troca. Já vai de ralo, já. Não foi tão raro que eu nem vi. Minha arma? Ah! Minha arma grandona. Dona, trocou de roupa? Ah, daí tá lembrando. Vamos lá. Ô, café. Tapanada. Uh. Let's go. Oh. Qual que é a torre? Meu Deus, estou sozinha! Ah, beleza! Qual que é a torre? Ah, pronto! Fatality! Morre! Morre já! Morre! 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 O sujeito fica sozinho! 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 Botei pra correr! O sujeito fica sozinho! 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 E o caralho? Eu tava morrendo! Peraí, vai quebrar! Tira a mão, seu safado! Poxa! 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 P cual. P Seia!? P Cloud Nä Saúde! Ladies and gentlemen, it's what you've been waiting for, Angel attack! Ladies and gentlemen! Fogar está pouca! Ai! Acertei nada! Acertei nada! Trinta mil boadinhas do Sonic. Agora vamos pra onde? Galera, eu vou parar por aqui. Na próxima a gente continua... Vou salvar aqui. Deixar um salvadinho nessa cidade de déjà vu. E valeu, tamo junto, deixa o like pra ajudar. Valeu, falou e... Tchau! 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 Tchau!